Estamos aqui na Pedra do Sal, berço do samba, referência cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Temos um enorme respeito pela história do samba, temos um enorme carinho pelo carnaval e por todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. Exatamente por isso que queremos aprofundar o debate do que cabe ao poder público, do que cabe à Prefeitura do Rio diante do carnaval. Não aceitamos que o carnaval vire um grande mercado de marcas sem qualquer compromisso com a cultura das ruas, com a cultura daqueles que são apaixonados pelo samba. A nossa proposta é a voz de quem vive do samba e quem gosta do samba, e não quem necessariamente achou que pode ganhar dinheiro com o samba. Quando o candidato à Prefeitura do Rio, Marcelo Freixo, apresenta uma proposta para ser discutida, para ser debatida, isso tem causado uma repercussão enorme e altamente positiva para o samba. Porque só o fato de termos o carnaval nas pautas de jornal no mês de agosto é um ganho enorme, porque normalmente só se fala de carnaval em fevereiro. Então nós, sambistas, estamos contentes que essa discussão esteja em pauta no momento. Você imagine uma grande empresa, uma multinacional de laticínios, que compra um enredo para que seja feito merchandising durante uma hora e meia. Aí essa grande multinacional interfere na criação do artista, como acontece e está acontecendo, porque você elabora uma sinopse dizendo que o samba, enredo, ele vai ter que conter umas palavras-chave. São aquelas palavras que remetem ao papel daquela empresa. Os carnavalescos, os componentes, os compositores, são obrigados a engolir enredos que não têm nada a ver com eles. É o fim da criatividade da escola, é o fim do sambista. Eu quero que você, ou qualquer um que esteja ouvindo, me cante um samba dos últimos oito anos que não seja da sua própria escola. Ninguém sabe mais. Eu costumo dizer que a gente está saindo da fase do samba-enredo para entrar na fase do jingle-enredo. Nossa proposta está por escrito e feita junto com quem é apaixonado e quem conhece o samba e conhece o carnaval. Os temas das escolas, cada escola decide, cada escola escolhe o que vai narrar, o que vai contar na avenida. Isso é um direito que cada escola tem. Jamais vamos interferir ou propor qualquer coisa que seja uma intervenção cultural, jamais. Um dirigismo, isso é absurdo, isso é coisa inaceitável no Rio de Janeiro. Então o manifesto propõe várias coisas. Você rediscutir com a sociedade o critério de venda de ingressos, o canal da venda de ingressos, a maneira de transformar a passarela do samba num lugar acessível ao carioca. Porque basicamente hoje o carioca, o que gosta do samba, ele está restrito ou ao setor 1 da passarela, que é quando o desfile nem começou, a escola está armando, ou ao setor 13, a Praça da Apoteose, quando na verdade você não vê o cortejo inteiro, porque as arquibancadas são recuadas. Aqueles espaços nobres, eles são previamente destinados ao turismo. Os ingressos são extremamente caros. Nós não estamos em nenhum momento negando, claro, que o evento precisa do turista, que é importante a presença do turista, que você tem que criar canais para que o turista que vem para o Rio de Janeiro curtir o carnaval tenha a possibilidade de ver. O que nós discutimos é por que essa ênfase tão grande no turismo, ela acaba alijando o carioca da passarela do samba. A Secretaria de Cultura tem um papel decisivo. Nós queremos que os jurados sejam escolhidos pela Secretaria de Cultura, por uma comissão da Secretaria de Cultura com os profissionais do samba fazendo parte. Nós queremos que a vena dos ingressos possa ser mais democrática. Nós queremos, inclusive, que os setores populares sejam mais próximos ao desfile. Nós queremos que o projeto original do sambódromo possa ser recuperado. O Oscar projetou o sambódromo e deixou a rampa embaixo do sambódromo para o povo. E a entrada seria comprada pelo acesso às arquibancadas, que ele fez o acesso traseiro só para isso. Então, os caras pagavam as arquibancadas e o povo via na rampa pelo desenho original do Oscar Neymar. Era para o povo, puseram uma cerca em volta para você e puseram mesas no lugar do povo. E aí faziam uma rampa para o bombeiro poder atender, para a polícia. Eles fizeram um freezer no meio da rampa. Então, a gente está falando de cultura, a gente está falando de resistência, a gente está falando de uma coisa que é muito mais vigorosa do que simplesmente uma mera atração turística. O carnaval carioca é extremamente importante para a cidade. Ele incrementa a economia, o turismo, então ele tem que ser tratado como prioridade. Eu acho que quando o candidato Marcelo Freixo apresenta essa plataforma de mudanças para o carnaval, propostas concretas e põe isso em debate, já é uma vitória enorme para nós que somos de samba. Porque o carnaval atualmente não é tratado como prioridade. No entanto, ele é um evento que atrai anualmente a visibilidade do mundo todo para a cidade. Ele é uma Copa do Mundo, ele é uma Olimpíada que acontece todo ano em fevereiro. Então, vamos ter mais cuidado com ele, vamos tentar mantê-lo no patamar de qualidade que fez dele o maior espetáculo da terra. Mas queremos que se a escola quer fazer propaganda de uma marca, que ela assuma esse caráter econômico. E aí não precisa contar com dinheiro público. Dinheiro público tem que ser dado onde o interesse público está garantido. Por isso, a contrapartida cultural é fundamental para o sucesso e para o respeito que temos ao samba e ao carnaval. Viva o carnaval do Rio de Janeiro, viva a transparência, viva a democracia. Aqui na Pedra do Sal, onde tudo começou e onde a gente amplia esse debate. E aí